O mestre Paulinho gosta de ser o último, os últimos a desfilar O mestre Paulinho da bateria prefere que tenha mais tempo de arrumar os últimos detalhes Muita coisa aumentada, tá ali na concentração O mestre Paulinho da bateria prefere que já teve pra ver com as outras escolas passaram Ele já tira aí uma média do que aconteceu E fica a superstição, né, Cleber? Porque os últimos carnavais a escola é sorteada pra desfilar por último Vem dando certo, eles querem continuar a tradição O marco zero no Brasil, equinócio e poesia no meio do mundo A oitava alegoria da beija-por que vem se aproximando A cinco quilômetros de Santa Cidade tem o relógio do sol Tem um estádio de futebol lá que se chama Seram Um estádio de 20 mil pessoas, vem do campo de vida Metade do campo, você tá no observador, na hora da metade do campo tá no mistério Começa a destacar justamente na abertura daquele obelisco que eu dizia que existe No meio de Macapá Na época de equinócio, o sol passa por essa abertura do obelisco, onde está o destaque E a luz fica repetida exatamente sobre a linha do Equadão E é um fenômeno muito interessante Você vê, mas só vê o que passa por lá em março ou setembro A Elayne Fariar da linha do Equinal, a Elayne Lima Destaque da beija-por nesse carro Passaram todas as alegorias do desfile da beija-por Vai se encerrar com a velha guarda, a sabedoria de ouro do carnaval A bateria se prepara pra voltar A gente começa a dar essa arredondada no desfile da beija-por Maria Augusta, beija-por de Dilópolis encerrando o carnaval 2008 Um chave de ouro, certamente, um belo desfile Eu acho que é a beija-por sem ser fãs Por mais que a gente já conheça, que eu espere Sempre vem soluções novas em todos os sentidos Trabalho desfile Seus chefes de carro, querido Dá uns parabéns, Marcio Manusca, Mel Lidanha, Rui Bernaduca, Rodinho Pacheco Vian, Zévo, Marcio Pacheco, Alexandre São os chefes de decoração dos carros Cada carro tem sua equipe de decoração Eles competem com si E não dá pra destacar São todos muito bons Trabalho de dedicação Pesquisa, já foi salado E essa velha guarda Terminando esse desfile Maravilhosa E olha que coisa interessante Essa é a minha sorrisa de Claudio E meu casal Estavam lá na frente da escola Agora estão na frente da bateria Eles conseguiram ocupar dois espaços Durante o desfile Aí a última alegoria Todo o efeito de luz O efeito desse monumento Não é o efeito do monumento Não é água, não é luz, não é água Eu não sei o que é, viu Chiquinho Espinosa? A Beja Flor, Chiquinho Olha, eu como carnavalesco vou falar agora Eu quero agradecer a Beja Flor Esse espetáculo que fez Essa aula que nos deu De bom gosto De carnaval De conjunto A Beja Flor está de parabéns Essa comissão é maravilhosa Olha, eu saio daqui Aprendendo muita coisa hoje Que a Beja Flor me ensinou Muito obrigado, Beja Flor O depoimento do Chiquinho Espinosa A comissão de Alexandre Lozada Francérgio, Miranda Silva E o Laíla O Laíla é aquele A história do professor O professor Laíla ele ouve Ele não lê nada Ele fica ouvindo o que a gente fala Se a gente ouve falar E ele se conversei E ele falou assim Vai, vai que o pessoal todo vai gostar O professor Laíla É um profissional que Atuou em todas as áreas E mais um pouco De uma escola de samba Nesta terça-feira Às nove e meia Nós vamos conhecer A campeã do Carnaval de São Paulo Nove e meia da manhã No horário de Brasília Ao vivo A apuração Do desfile das escolas de samba De São Paulo A campeã do período Será conhecida E na quarta-feira A partir das três e meia da tarde A apuração Do Rio de Janeiro Entre as doze escolas Que desfilaram Domingo E hoje Agora já na terça-feira Tivemos doze escolas desfilando Vamos conhecer Na quarta-feira A partir das três e meia da tarde No horário de Brasília A campeã Do Carnaval Do 2008 Do Rio Terça Nove e meia Daqui a pouco São Paulo Quarta Três e meia da tarde O Rio de Janeiro Muito nobre Bateria De volta Para a avenida O desfile da Beija-flor de Milópolis Tudo Olha a bateria Fez um desfile perfeito Junto com o Marcio Quero neguinho da Beija-flor Que realmente É um dos ícones do samba Um mito hoje No mundo do samba Um grande neguinho da Beija-flor E mandar os parabéns Para a equipe da bateria Rogê, Zouco, Vitinho Carlos Alberto Orelha Renata Superlinha Cara de Kombi Ivo Francis Fernandão Hugo E João Gonçalves É o seguinte Essa bateria aí Além do mestre Paulinho Também tem o mestre Plínio Que também comanda Essa bateria aí Graças a Deus Estão fazendo um trabalho Super bacana E a Fumado Maria Pediu para mandar A dor também Aqui para o Almir Lá do Barracão E também um abraço Para o Marcão Da Harmonia Acho que a comunidade Unilópolis fez Realmente Um grande desfile Estou de parabéns E aqui Bancada Continua ali A toda Acompanhando Esse pizinho Desfile da Beja Fora A última escola Desfilada Essa segunda-feira Lá do Arté Paldiço O torcedor Interagindo Vendo o desfile Da Beja Fora Vendo Fechamento Do Carnaval Carioca 2001 A escola tem uma hora e onze de avenida O limite de uma hora e vinte A última alegoria já está se aproximando Da Praça da Apoteose Alta gente ouvi Aroldo Costa Que já teve vontade Que o desfile não acabasse de viajar para Macapá E curtiu aí O desfile da Beja Fora Ah, mas possível A Beja Fora Demonstrou O trabalho que faz Não só Com o ano cada hora Mas o ano todo É disciplina É tabela É integração Na multidão Então a escola 95% É feita das pessoas Que moram em Nova Dizem que tem orgulho Mas logo tem orgulho Da sua escola Lá ainda se investe com as festas Que conduz a escola Com o senso de disciplina De organização E ele está dentro Porque ele não tem medo Está dentro também Ele se junta aos que tem dentro Isso, a governo É a grande chave Da mesma escola E esse Carnaval Pra ganhar Quem ganhar Vai ter que ganhar Da mesma coisa Falou Álvaro Costa Do desfile da Beja Flor A Beja Flor É a escola Que encerra O Carnaval De 2008 Está chegando ao final Do seu desfile Do seu desfile Do seu desfile O Carnaval Ele se encontrou Com alegorias gigantescas Muito luxo E muito chão O chão da escola Participação da comunidade De Menópolis Menópolis que fica na Baixada Fulminense Município No estado do Rio de Janeiro O nome da cidade É uma homenagem Ao ex-presidente da República Nilo Peçanha Nilópolis Cátedra da Beja Flor Que tem a seguridade Que se integra Como deixou a rodo Perfeitamente No desfile Da escola Que é na região Metropolitana Do Rio de Janeiro 30 quilômetros Da cidade do Rio 150 mil habitantes A Casa da Beja Flor A Casa da Beja Flor